De um jeito que eu não quisesse. Eles tiraram quantas gramas, mãe? 813 do peito esquerdo, 867 da mão direta. Tá perba. Ele falou que ele ia tirar, que achava que ia tirar 500 gramas da minha mão esquerda e às vezes uns 500 de alguma coisa da direita, porque era maior. E a minha amiga foi 1.5. Tá perba. Aí ele tirou 813 da mão esquerda e 867 da direita. Então, gente, é muito, muito, muito provável. Eu acho que quase 100% de chance que eu não venha conseguir amamentar, porque o terceiro filho, porque como ele tirou muita coisa, às vezes nem sobrou a glândula mamária mais. Mas só com o futuro que a gente vai ver, por enquanto mesmo, pra se não engravidar. E aqui, ó, ele tirou 1 quilo, né? Você falou? 1 quilo e pouquinho. 1 quilo e pouquinho, ela falou. Ele falou, no caso. Aí aqui, ó, tem os pontinhos, tá vendo? O pontinho, o buraquinho, onde ele põe a maxila. Ó, desse lado, desse lado. Aqui tá minha barriguinha. E é isso. Aí depois a gente vai ver como pra ficar. Tô, já tá? 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 De novo, vai e volta, sabe? Mas eu vou chamar ela pra avisar mesmo. Tem uma bonequinha, não tem não? Ali, ó Aqui, mãe O que que tem, é um bonequinha? É o que? O que é esse? É uma emergência Não é uma emergência, mas tudo bem É um carro Oi Você pediu para te avisar, só para te avisar Estou enjoada de novo Está muito ou não consigo segurar um pouquinho? Consegui segurar É que ela vem, aí eu respiro fundo Sabe? Mas estou enjoadinho Está bom, obrigada Ah, outra coisa que eu quis falar Na hora que a gente chegou aqui no quarto Eu consegui vir para a cama sozinha na mãe Eles abriram aqui a base da cama Está bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau